Fala galera dos Escalapitites, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Escalapitite e eu tô de volta aqui para mais um vídeo do Space Engineer. Bom pessoal, nesse vídeo aqui vamos ficar por dentro da chuva de meteoros Etaquáridas do mês de maio do ano 2024, um dos principais fenômenos do mês de maio. Vamos conferir como observar e por que ocorre a chuva de meteoros Etaquáridas. Então antes de mais nada se inscreva no canal dos Escalapitites, são vídeos do espaço todos os dias, então bora lá. O fenômeno da chuva de meteoros Etaquáridas, tá? Essa chuva de meteoros, ela tem o seu pico em meados de 5 de maio e o fenômeno também pode ser observado alguns dias antes e depois desta data. A chuva de meteoros Etaquáridas, ela é nomeada em homenagem à constelação de Aquário, e sim, ela ocorre na direção desta constelação, pessoal, até observando aqui pelo Space Engine. Então olha só, exatamente aqui nestas mediações, olha só, olha só pessoal, na direção norte conseguimos observar ali a constelação de Aquário E as Etaquáridas, nomeadas em homenagem à constelação, elas derivam dos destroços do cometa Halley, conhecido com cometa visível na Terra a cada 76 anos. Então, no cruzamento da órbita do cometa Halley, detritos do cometa causam a chuva de meteoros Etaquáridas, a Terra acaba cruzando, né? O caminho do cometa Halley. Só para nós termos uma noção, pessoal, colocando aqui a posição do cometa Halley, olha só que legal. Então perceba a órbita do cometa Halley em vermelho, olha só, e olha que interessante, a Terra vai cruzar aqui essa faixa, né? Em vermelho que é exatamente a órbita do cometa Halley, então conforme, olha só, avançam os dias, olha só, é exatamente isso daqui, olha, a Terra cruzando ali a órbita do cometa Halley. Isso não significa que o cometa está nas proximidades, tá? Olha só, a posição atual do cometa Halley no nosso sistema solar, perceba que ele está em um ponto distante do nosso Sol. Olha, observando aqui de pertinho o cometa Halley, olha só que interessante, pessoal, as possibilidades aqui com o Space Engine. Olha só, aqui o cometa Halley, e a chuva de meteoros é causada exatamente, né? Por destroços aqui do cometa Halley. Esses destroços, eles podem atingir uma taxa de 238 mil quilômetros por hora, segundo a NASA, fazendo com que eles deixem um rastro brilhante permanente no céu por alguns segundos até o meteoro, literalmente, né, atravessar ali o céu e se fragmentar. É um espetáculo muito interessante, a chuva de meteoros é da Aquaridas e ocorre no dia 5 de maio do ano de 2024. 2024, esse evento, né, no ano de 2024 é exatamente essa data. E aproveitando aqui o Space Engine, vamos acompanhar aqui, né, quando o Halley fica pertinho do nosso Sol, olha só, avançando aqui no tempo, só para termos uma noção, olha só. Então, a cada 75 anos, né, 75.3 anos, o cometa Halley faz essa passagem bem próxima ali do Sol. Olha só que interessante, pessoal. E nesse ponto aqui, percebam, olha só que legal, começa a formar, né, essa cauda bem característica dos cometas, olha só. Distanciando um pouquinho aqui do Halley. E é exatamente essa passagem aqui, né, do cometa. Muitos fragmentos são deixados no caminho em sua passagem pelo Sol. E olha só que interessante. Perceba que o cometa, ele vai cruzando, literalmente, cada uma das órbitas, né, dos planetas interiores. Tanto a órbita de Marte, da Terra, Mercúrio, Vênus. E conforme essa passagem aqui, ele deixa uma onda de detritos, né, no nosso, no seu caminho. E quando a Terra atravessa esses detritos, literalmente, ela está mergulhando nos fragmentos da passagem do cometa. E é exatamente isso que ocorre, né, em meados de maio do ano de 2024. Olha aqui, acompanhando a passagem do cometa Halley. Olha só que interessante, pessoal. Exatamente ali, a órbita da Terra, o cometa passando ali, deixa uma onda de detritos. E isso faz com que ocorra a chuva de meteoros, pessoal. Bem interessante, né. E conforme o cometa vai distanciando ali da posição mais próxima do Sol, a sua cauda também vai se desfazendo, olha só, avançando bem no tempo, até que ele vai distanciando e depois de um longo período, ele volta a atravessar novamente. No caso do cometa Halley, né, 75 anos, né, 76 anos arredondando o período orbital do cometa no nosso sistema solar. Um fato interessante das chuvas de meteoros é que elas podem ser observadas a olho nu mesmo. Então, basta olhar na direção que ocorre a chuva de meteoros. No caso, o Eta Aquaridas, na direção de aquário, olhe entre o norte e o leste, tá, a nordeste praticamente. E você poderá observar ali algumas riscas no céu noturno, pessoal. E aí, vai acompanhar a chuva de meteoros Eta Aquaridas de 2024? Comenta aqui, conseguiu flagrar algo no céu noturno? Deixa nos comentários desse vídeo. Beleza, pessoal? Deixa o like, compartilhem também para mais pessoas ficarem por dentro desse grande evento astronômico. Do mês de maio do ano 2024, dia 5 de maio, é o pico da chuva de meteoros Eta Aquaridas de 2024. Beleza, pessoal? Bom, vou finalizando por aqui, tá, espero que tenham gostado. Sugestões, explorações, simulações, deixem aí nos comentários que os Escalaptites vão lá e exploram. E sim, inscrevam aí no canal dos Escalaptites. São vídeos do Espaço todos os dias. Até a próxima, pessoal. Valeu!